Oi gente, olha só quem votou toda repaginada menina Só que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá nos anos 80 né mulher, ela veio antes da Ryoba É igual na minha série do The Sims, a Ayano veio antes da Ryoba né Ah, enfim, qual a ideia do vídeo de hoje, Thiago? Slay Ayano? O que a Slay Ayano vai fazer hoje? Bicho, a gente vai enfrentar as rivais da Ryoba É isso que a gente vai fazer, vamos enfrentar as rivais da minha mamãe Mamacita, mamãe quer uma delícia Então eu já vou pegar todo o meu kit trans, todo o meu kit cis, tudo meio Ó, isso aqui ó, já tem duas rivais aqui, oi fofinha, oi fofinha, ó mais outro rival, oi fofinha E vamos anarquizar né minha, vocês vão barbarizar, vocês vão dar na cara do... Meu Deus, por que as delinquentes estão ali hein? Oi mulheres, que reunião é essa aqui que eu não tô entendendo de vocês, hein? Sapatão, 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 vocês são sapatão Gente que legal, olha esse povo... Ah não, eu achava que isso aqui era caguia, abafa Mas ó, essa menina aqui, ela ainda queima as coisas? Ela ainda toca fogo no rabo dela? Responde essa perguntinha aí pra gente, moeco Ah não, ela desistiu de fazer... Não, ela tá indo pra lá mesmo, ela realmente vai lá e queima as coisas ainda? Olha, ela realmente vem e faz as coisas... Menina, a gente já vai eliminar ela agora aqui mesmo Tá, mas eu vim aqui rapidinho só pra pegar o babado né? Sai da frente menina É, tu não é minha rival também fofinha, tu não é minha rival também fofinha O rival da minha mãe no caso né? Olha lá, começar com a chachina! Vai começar com a chachina agora Vai ali com o meu cu da moeco Oi José Silva! Oi, desculpa o caramba, vai me empurra que eu gosto Empurra José, pode empurrar, vai Oi Kaguya, oi vocês tão belinhas Gente, cadê o menino do clube aqui pra roubar a chave dele? Oi menino, deixa eu roubar a tua chave, vai, vai, logo gay Cadê a opção de roubar a chave, meu Deus? Roubei aqui a chave que eu sou larga, sou bandida né? Perigosa, bandida perigosa Que lindinho os gráficos né? Ai gente, que lindinho que ficou os gráficos né? Eu tô usando o Rishade pra quem quiser saber tá? Não, não é gasolina não José, pelo amor de Deus Bom, vamos vir aqui né, encher de gasolina babado Cara, eu sei que uma das rivais fica aqui, a Shigusa eu acho né? Shigusa, oi 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 Gente, cadê a Shigusa hein? Cadê a Shigusa? Eu lembro que atualizaram os babados das rivais, mas aí eu esqueci totalmente Minha, que cabelo bonito teu hein? Vai, será que a Kaguya, a Moepo vai morrer? Queimada? Essa cachorra? Olha que camarada, por que não tem gente ali? Vai mulher, morre queimada aí, vai, rapidinho pra gente Vai mulher, vai mulher, morre queimada logo aí, pelo amor de Deus Vai mulher, que demora é essa pra morrer? Puxa, ela realmente não vai morrer? Ah, daqui a fim mulher, pegou fogo Pelo amor de Deus, não é hora da bexiga pra morrer Com o doce da bexiga pra morrer, pelo amor de Deus Pega o corpo aí mulher, rapidinho pra gente Pega esse corpo aí mulher, vamos botar aqui no lixeiro Vamos botar aqui no lixo Pronto, tudo certo, tudo certo por enquanto Eu acho que é a Hitsuko que tá aqui né Hitsuko, acho que é o nome dela É a Hitsuko que tá... Olha se não é a minha querida que tá ali Olha se não é ela mesmo Olha se não é ela mesmo Ela não tá dormindo? Pô mulher, então vai dormir Vou botar ela pra dormir rapidinho aqui ó Pronto, eu botei pra dormir E aí? Dormiu, e aí? Diga aí se não é a minha bela adormecida Vamos botar ela aqui atrás pra ninguém vir aqui e ver o porquinho dela né Meu Deus, o bocão aí O bocão da diva Quem que falta aí nessa brincadeira hein Faltar a rival né Vamos enrolar ela aqui né, rapidinho Ô mulher, ô mulher Ô minha gente, pera aí ó Tu, pera aí gente Ah, ela ignora? Ela ignora as coisas? What the fuck? Qual a lógica dela ignorar as coisas? Ah, ela não ignora eu acho né Tipo, pega aí mulher Falta por favor de pegar pelo amor de Deus Isso, pega aí pra gente Ah, mas se bem que ela é programada pra ficar essas pessoas ao redor dela né Deixa eu distrair o pessoal aqui rapidinho Cara, e o pior é que eu acho que eu vou distrair mais ainda Pegando essa arma aqui ó, essa faca Peguei a faquinha Quando a rival passar Eu vou só jogar aqui ó Pra todo mundo se distrair A faca aqui Isso galera Vamos lá verificar a faca Vamos, vamos lá Vamos lá, isso galera A faca É, uma faca Aí ó, eliminei ela Ai meu Deus Meninas, eu tô com medo de me flagrarem aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente, não é um corpo Não há corpo Não há caguia Não há nada aqui Tem nada aqui gente Não tem nada aqui Pelo amor de Deus Meu Deus, ele vai vir atrás da rival mesmo né Gente, pelo amor de Deus Essa mulher tá morta Vocês também vão fazer o que aqui? Ah, vai ter que ir uma galera juntar aí no embalo né Ixi, essa menina vai entrar aqui né Você garotinho Vai pro inferno junto Vai pro inferno junto Meu Deus, você também menina Você vai pro inferno Meu Deus do céu Meu Deus do céu galera Pera aí Me dançar a China aqui na escola agora Meu Deus do céu Pera aí gente Calma gente Vai dar certo Vai dar certo Ah, chamaram a polícia Chamaram a polícia Pera aí Então Pera aí Pera aí Pera aí Vai Fecha aqui a porta Falta quem? Caguia que é fácil de eliminar Ah, eu tenho 5 minutos pra eliminar 5 minutos pra eliminar Bora lá Desafio agora Kill Rivals in 5 minutes Vamos lá acabar com essas vadias Primeiramente Caguia 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 Vai pra vala Quem é a próxima? Quem é a próxima? Você bicha feia Cadê? Quem é você? Pera, tu não é uma das rivais inclusive Fofinha Tu é uma das rivais que eu sei Depois eu te acho Olha ali, olha aqui Vamos aqui já puxar o negócio Ah, não tenho força? Pois agora eu tenho Pronto Ganhei força Misteriosamente Olha lá O José viu Olha a Tainali Deixa eu puxar aqui o babado Aí vem aqui Derruba o negócio em cima dela Tem outra rival aqui já Já Não Meu Deus Não 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 Machista 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 Ó, pra ajudar a gente Eu vou fazer esse negócio aqui Que eu acabei de fazer, né Cara, eu vou começar pela Sonoko Eu quero muito saber onde ela tá Ah, ela tá aqui em cima já, ó Sonoko Não, não, não Professora Ela pegou a tesoura Professora, essa vagabunda Minha, cadê a Shigusa, hein? Essa querida desapareceu Amém O que você tá fazendo aqui, Shigusa? Ainda tá decidindo em que clube você vai entrar? Olha o... Aí, tá aqui ainda, ó Cara, essa cadeira aqui pra ela é muito estranha Ela fica aqui olhando pra parede Minha cara, isso é muito bizarro Mas olha, essa menina aqui Ela era minha rival Que eu lembro, viu? Ó, levei ela pra tumba de novo, né? Que ela já tinha ido pro inferno Conheceu o capeta lá Ela já tinha ido Essa vagabunda Nossa, mas a rival não me viu Eu passei literalmente com um cadáver na frente dela Ela não viu, menina Mas ela é ceguinha, né? Meu Deus, que mulher cega Que mulher incapaz Que mulher incapaz Ai Eu que fui incapaz agora, né? Caramba, velho Como eu sou idiota Ai Maldita Essa fala Com sorriso no estrume Nossa, mas ela me tombou, né, menina? Eu chamo ela de incompetente E ela foi lá e mostrou que eu sou incompetente Cachorra vira lata Cachorra vira lata Cheira meu cu Ah, a animação tá bugada Ela não consegue Ó, tá bugada a animação Opa Você é uma rival, né, fofinha? Onde está? Ó, o Cargill tá aqui, né? Pior que o Tariamada tá ali, né? Tariamada não O Jokishi tá ali Meu Deus do céu Meu pai Meu pai vai logo aí O meu pai vai ver Pronto, ninguém viu nada Meu pai não viu nada Diga que essa menina achou coisa, mulher Diga que essa bicha safada Arranjou coisa Ai, vai começar a outra correria agora Ô, meu Deus do céu Flagraram meus corpos Então vamos começar aqui com a brincadeira Vou começar a espalhar corpos pela escola Oi, tô passando aqui, viu, querido? Tô só passando Tô só passando aqui Vou pegar aquela menina ali agora Dá uma cabala de vassoura na cara dela, ó Cadê? Vem aqui, fofinha Tu não é a fortuna? Aguenta isso aqui, ó Na tua cara Aguenta isso aqui, ó Ai, ai Meu Deus do céu Ela morreu me dando Vocês viram Que resenha Tá, tá faltando a... Menina, mas não ligaram pra polícia, não Não sei se vocês perceberam Não ligaram pra polícia ainda Então tá ok Tá ok Que eu já não entendi Prazer Ó, fofoquei Eu descobri ali o cadáver, ó Que lindo o cabelo dela tá, menina Foi atualizado Tô na textura, né Caramba Oi, fofinha Ela tá dormindo? Ela não tá dormindo, mulher Ela não tá dormindo, não Não dormindo essa cachorra Ixi, ela voou, né, menina? Tá, falta essa cachorra aqui Que tá ali Fazendo alguma coisa da vida dela Vai, José Você morreu? Às vezes eu esqueço Que ele tem dublado As coisas em português, né Do nada Do nada eles soltam Você morreu? Oi, meu amor Florzinha Me segue aqui rapidinho Preciso te mostrar um negócio Bem simples Aqui, ó Mostrei Aí falta a Shigusa Shigusa Ali A Shigusa tá por aqui Em algum lugar Cadê a Shigusa? Shigusa 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 Ô, gente Tá as duas aqui, é Oxe, vou levar as duas assim, ó Opa Olha o cara do conselho estudante aqui Ó, meu Eu levei uma Se brincar eu levo outra Pronto, levei a última que faltava Quer dizer, ainda falta a Shigusa, né A... Sonoco, na verdade Falta só a Sonoco mesmo, né Cadê a Sonoco? Bora, Sonoco Vagabunda Cadê você? Nunca vi um rival que precisa de guarda-costas Ô, gente, eu não tô perseguindo ela, não Deixa eu ser estranha, mulher Você parece que eu tô perseguindo ela Mulher, a mulher passou por cima da tesoura e não viu a tesoura Ô, Sonoco, tu tá querendo dar uma de cega? É, Sonoco Son... Sonoco Por que ela não tá se distraindo, essa safada? Ó, gente, uma técnica aqui que eu aprendi com os melhores assassinos Me viram! Esconde, mulher Esconde, esconde Eu não matei ninguém, não Não matei ninguém, não Mas, ó Essa menina, ela vai passar aqui E ela... Eu vou matar ela Quando ela passar aqui Quando ela passar aqui, eu vou matar ela Vou matar ela na hora que ela passar aqui, ó Ui, meu Deus Não, 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 não Ele tá vindo me prender Que anoite vazio Fui eu o quê, mulher? Onde é que fui eu? Como é que tu viu de longe? Machista Olha, esse cara é um Machista Onde é que fui eu? Onde é que fui eu?